Tiago, podes trazer o Xiaomi Mi A3? Mi A3, Mi A3, Mi A3 Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje, em princípio, aqui está o que tu tanto pediste, o Xiaomi Mi A3 Acabou de ser lançado e eu estou desejoso de tirar aqui da caixa, mostrar-te tudo Primeiras impressões, opiniões, ele tem gerado muita controvérsia E isso é o que eu te vou falar hoje, por isso, se queres conhecer o Xiaomi Mi A3 Aproveita para deixar já o teu like, para apoiar aqui o canal, que já sabes que eu trago sempre aquilo que tu pedires E subscreve também para não perderes os próximos, por isso Estás pronto para conhecer o novo Xiaomi, que foi feito em parceria com a Google no projeto Android One? Também te vou explicar o que isso é, então fica por aí, like, subscribe, enquanto roda a intro Muito bem, então um unboxing moderno em 3, 2, 1 Ups, calma, ainda não, mas está quase Mais uma Uou, ok, agora sim, Xiaomi Mi A3 Cá está ele, está uma caixinha muito mais moderna agora É engraçado que o Mi A1 tinha uma câmera, o Mi A2 tinha duas E o Mi A3 agora já tem três câmaras aqui atrás É engraçado, não é? Como é que será o Mi A4 para o ano? E para não comentar, deixa-me só verificar que o Mi A1 tem mesmo uma câmera Ah, aparecem duas Oh, não, tem mesmo duas E na verdade este aqui também, em princípio, serão só duas A terceira é tipo uma câmera mais para ver a profundidade Ou seja, não vais ter uma câmera normal, uma de ultra wide angle Eu queria dizer isto em português, ultra angle, não faz sentido E depois uma com zoom aproximado Eu acho que não, mas vamos verificar que é para não nos estar aqui a mentir Unboxing knife, please Ok, esta é a versão mais básica com 4 GB de RAM, 64 de armazenamento Portanto, à medida que o tempo vai passando, eles vão metendo cada vez mais armazenamento Isto não está fácil Ok, então vamos fazer aqui o unboxing Estou super curioso e já estamos aqui a ver que fala aqui de um leitor de impressões digitais no próprio ecrã Hum, o que é que tu preferes? No ecrã ou atrás? Eu tenho minhas dúvidas, talvez atrás, mas não sei Snapdragon 665, portanto é ligeiramente melhor que o do ano passado Que era o 660 e algo que é interessante é que este Mi A3 tem um ecrã de 6 polegadas Tal como no ano passado o Mi A2 Mas a diferença é que como não tem aquelas bordas em cima e em baixo Tem apenas aqui uma notchzinha que tu vais ver dentro de instantes Faz com que ele seja mais pequeno fisicamente Ora, ora, ora Aqui estamos a ver que temos uma capa na caixa E este pormenor é muito importante Eu sinceramente acho que deves usar capa Cá está ela, é uma de borracha muito simples Mas pronto, serve para proteger preta ou escura, transparente Mais coisas, vamos tirar aqui também o smartphone Olha, estava à espera que fosse mais pesado, sinceramente Engraçado, aqui atrás parece um bocado o Mi 9 Por causa da forma como estão as câmaras colocadas E olha o novo design da Xiaomi Está muito diferente, que engraçado Preferes assim ou como estava antes? E já agora, enquanto tira aqui o autocolante Repara que é um dual sim Portanto podes ter dois números diferentes a funcionar em simultâneo E podes trocar um dos cartões por armazenamento micro SD Que é algo que não existia no Mi A2 Ou seja, havia no Mi A1 Ui, este barulho foi bom No Mi A2 perdeu e agora voltaram a meter no Mi A3 O mesmo acontece também aqui para a ligação de áudio O jack 3.5mm No Mi A2 eles tinham tirado por causa do USB-C Que também está aqui Mas no Mi A3 voltaram a pôr Portanto a Xiaomi está atenta às críticas Agora, há algo que eles pioraram E eu não sei se lhes perdoa Deixa-me só pôr aqui os autocolantes Que é o ecrã Mas calma, antes deixa-me só tirar este autocolante Cá está, três câmaras Temos 32 megapixels na câmera das selfies Ali está o sensorzinho de proximidade Ou será o LED notificações Não sei, já vamos ver O som, em princípio, só sai aqui em baixo Não sairá à frente Tudo indica isso, mas já vamos verificar Lá está um processador mais eficiente e rápido Ecrã AMOLED Portanto, em princípio, a qualidade das cores é melhor Mas já vamos falar da resolução que é inferior E isso é que eu acho que não perdoa Pelo menos por este preço não podia ser E uma bateria muito maior de 4.030 mAh Antes era apenas de 3.000 Portanto, com um processador mais eficiente E uma bateria maior Eu estou à espera que a bateria Quer dizer, a autonomia aumente Eu diria aqui Pfff, assim Umas 9 horas de ecrã Mas isso vou até depois de testar Queres que eu faça o teste na review? Então diz-me nos comentários para eu trazer este vídeo Então, temos também carregamento rápido 18 watts E estamos prontos para ligar Portanto, aqui o botão de ligar e desligar O de volume mais e menos Tiramos aqui isto Android One Cá está ele E enquanto ele liga Explicar-te assim rapidamente O que é que é o Android One Portanto, como tu sabes O Android é desenvolvido pela Google Mas depois há marcas que podem pegar No sistema operativo que a Google desenhou Alterar um bocado Que é aquilo que a Xiaomi faz Quando desenha a MIUI Por exemplo, no OnePlus temos o Oxygen OS Que é muito parecido ao Android puro Na Samsung temos a One UI Temos na Huawei a MUI E portanto, já estás a ver Cada marca tem a sua E raras são as marcas que usam o Android puro Ora, o Mi A3 Por ser do Android One Tem os componentes físicos e tudo Desenvolvido pela Xiaomi Ou seja, a parte física E o software é da responsabilidade da Google Ou seja, é a Google que faz as atualizações e etc Por isso, é atualizado durante mais anos E tem mais atualizações e mais rápidas Por isso, assim que sair uma nova versão do Android O Android 10 está perto Este vai ser dos primeiros a ser atualizado E vais receber depois o 11, o 12, o 13, não sei E essa é uma grande vantagem destes smartphones com Android One E lá está Já é a terceira geração O que significa que o projeto está a ganhar muita audiência Exatamente Portanto, o Mi A1 começou com o Android 7 Já recebeu o 8 e o 9 Portanto, são 3 gerações de Android E vamos lá ver se vai receber o 10 E isso é ótimo Porque a Google tem os seus próprios smartphones Os Google Pixel E esses também são super atualizados Durante muito tempo e muito rápidos Mas são muito mais caros E por isso, para quem não quer pagar tanto E quer simplesmente uma coisa que funcione Mas sem o lixo que as marcas costumam pôr aqui Infelizmente A Xiaomi mete aqui muitas aplicações Que não são precisas Então, para esses utilizadores Recomendamos o Mi A3 Ora bem Deixam-me só ver aqui atrás Que ele está assim brilhante Ah, e se o achares parecido Parecido ao Xiaomi CC9 É porque são iguais Simplesmente este tem Android One E o CC9 tem a MIUI Agora, vai depender daquilo que tu mais valorizas Então, aqui temos português De Portugal e do Brasil Eu vou avançar com inglês Não me levem a mal Skip neste momento Ah, e a notch aqui Será que vai ter as atualizações? Não As notificações é que eles costumam esconder Isso é mesmo chato Não sei o que é que a Xiaomi vai fazer aqui Tendo em conta que é a Google Que está aqui a tratar do software Não sei mesmo E cá está Eu noto que a qualidade de imagem não é tão boa Ok, AMOLED pode ser Mas a resolução é inferior É apenas HD E isso para mim é mesmo mesmo triste É daquelas coisas que eu... Não sei Pelo mesmo preço temos smartphones Que têm um ecrã melhor Por isso não sei porque é que haveria de recomendar este Acho que o ecrã é uma coisa super importante Porque a estatística mostra Que nós olhamos para o smartphone 150 vezes por dia E se o ecrã não é bonito Não vale a pena ter uma traseira bonita Que eu ouço até vou meter uma capa e etc Agora o ecrã é que é mesmo essencial ser bonito Agora a minha pergunta é E para ti É assim tão importante o ecrã? Diz-me isso nos comentários Enquanto ele está aqui à procura de updates A net hoje não está a querer colaborar Ok, cá está ele a dizer Teres referido tudo do teu smartphone anterior? Sim, pode ser Vamos lá a partir do meu OnePlus É aquele que eu estou a usar agora Então Google Next Nearby device Next, next Está à procura Aqui ainda por cima o ecrã está maior 6 polegadas Ou seja, a resolução é ainda mais importante Que seja maior Ok, cá está a perguntar se eu quero recuperar tudo Eu vou dizer que sim E isto lá está como estamos a usar Android ali E é pouco alterado E aqui também faz com que consiga recuperar facilmente os meus dados Infelizmente nos Haways e às vezes outros smartphones Não ficam guardadas as passwords e etc Porque lá está Estas marcas tipo Samsung e Huawei Insistem em que nós utilizemos as clouds deles E por isso em vez das nossas passwords ficarem bem guardadas Na nossa conta da Google Não ficam em lado nenhum E é uma pena Eu que troco telefone muitas vezes Noto isso Quando eu andava só com Nexus E coisas assim tipo BQs E smartphones que têm Android puro Estava tudo bem Para mim sinceramente o software é a maior desvantagem destes smartphones Porque são ótimos São muito bons São rápidos São tudo e etc Mas não terem um Android puro Traz tantos problemas que enfim E Xiaomi também atenção E o leitor de impressões digitais No próprio ecrã Olha lá Isto é bom ou não? Eu sei lá Não está fácil China pá Nada fácil Mas então o que é que eu te posso dizer? Tem Wi-Fi AC o mais rápido Temos Bluetooth 5.0 Temos GPS também muito bom Temos aqui o Google Assistant É bom para falar com ele e etc Dei português de Portugal não dá Isso é uma pena Aceito Português do Brasil sim Por isso é que eu uso isto em inglês Porque não sei falar muito bem português do Brasil Cara E aí? Calma 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 Antes de terminar tenho que chamar aqui o Tiago do futuro Já estás a ver? Porque não falei de tudo nomeadamente Não tirei o resto das coisas que estavam aqui na caixa Portanto já iam dizer que eu não fiz um unboxing a sério E uma curiosidade que eu reparei Então vamos tirar aqui isto Temos aqui claro um cabo USB-C Ok Nada de novo Tudo certo E o carregador é de apenas 10 watts Por isso eu falei de carregamento rápido De 18 watts O carregador que vem na caixa não é assim tão rápido Tens que usar outro E repara Ali ele diz charging Mas Ah e já agora está ali o LED de notificações Estás a ver? Agora vou tirar aqui E apagou-se ali a luz Vou ligar agora um carregador rápido Que é para tu veres a diferença E Charging slowly Charging rapidly Bolas isto foi aqui uma facada De repente ia aparecer lento Não 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 Pronto E portanto com o meu carregador super rápido Carrego o portátil Aqui já dá rápido também O que é que eu te queria dizer mais? Ah que justamente a seguir acabo de gravar o vídeo Vejo uma notícia a dizer que o Google Assistant vai estar disponível em Português de Portugal Ora aqui está uma boa notícia que contraria o que eu disse no início Portanto Agora que já disse tudo Deixo-te ir Tiago do futuro Não do passado Podes voltar Ah temos aqui um emissor de infravermelhos Não sei ainda se tem NFC Esse pormenor também é importantíssimo Temos um vidro resistente a riscos Gorilla Glass 5 Isso é ótimo Mas recomendo-te a meteres aqui uma película ou um vidro E se era o melhor Que é para o caso de haver algum acidente Porque as ares acontecem Temos então o novo Android 9 Que é o mais recente Android puro Vai receber o Android 10 Aliás eu nem sei se isto aqui serve para a beta do Android Q Tenho que verificar isso Será ótimo Snapdragon 655 super rápido Não vais ter problemas nenhums a correr Nenhum problema Vai correr tudo Esta frase foi estranha Simplesmente não vai ser o mais rápido Ora bem Não quero nada Portanto digo só finish Porque eu não quero nada Cá está o botãozinho em baixo Que é mesmo a pixel Aqui para cima Pronto Vemos as aplicações recentes Aqui vemos a caixa das aplicações Ahá Ali estão as notificações Pimba Na MIUI não aparecem Mas aqui aparecem E tenho que te dizer As cores são incríveis Uau Eu ia dizer E lá lá Isto é bonito Fica um bocado de coisa Por não ser Full HD Mas tenho que admitir As cores são muito boas E o bicho é rápido Isto aqui Atenção Há várias versões de armazenamento Vou deixar o link na descrição Para veres as várias cores RAM ROM Etc Escolheres a versão que tu quiseres E já sabes Código de desconto Para teres um desconto E método de envio Para não parar na alfândega Para Portugal E demora apenas 24 horas Foi o que demorou comigo E é impecável Honor by for the win Sinceramente gosto muito Do feel na mão Tipo É um smartphone assim Arredondado Aqui atrás Isto deve ser plástico Se não seria mais pesado Não é vidro Isto tem updates ou não Update available já Oh Está aqui a fazer um update Já tem o update de segurança De julho Incrível Portanto ele sai E aqui chega logo Já agora No meu OnePlus Qual é que é? Ui Onde é que isso está? Ali 1 de junho Portanto Ai ai Não é tão bom Vamos lá Instalar o patch de segurança Ótimo Vou querer testar a câmera Ver se é wide angle Zoom Etc Etc Não te queria mostrar isto tudo agora Porque não vai ter a mesma qualidade É mais ir fazer os testes todos E trazer-te depois Os resultados Por isso a minha pergunta é O que é que tu mais queres ver Em detalhe aqui do Mi A3 Qual é que é essa funcionalidade Que tu queres ver Se achas que vale a pena pelo preço Ou se esta questão do ecrã Para ti é mesmo Não Tiago Não vai dar assim Já agora Não tem certificação IP68 Portanto não o mandes Para dentro de água Por este preço Também não estava à espera Que tivesse Não tem ecrã curvo Ainda bem A câmera está um bocadinho Saliente atrás Mas com a capa Já vai ficar tudo bem Porque dá-lhe um bocadinho De espessura E depois já protege Boa Tem rádio Vou querer ver se tem NFC Lá está Ver se tem modo noite Isso aqui é meio importante Porque eu acho que este tem A aplicação da câmera da Google Mas eu isso vou querer testar tudo Em detalhe na análise É que se tiver Então a câmera vai fazer maravilhas Fazer também o teste da bateria Pronto É isso Diz-me então tudo nos comentários Se queres ver a análise E que aspectos é que acho que eu falo Links na descrição Já sabes Se gostaste este vídeo Não esqueça de deixar um like Em E se adoraste então Subscreve Para não perderes os próximos E por hoje é tudo Muito obrigado E até ao próximo vídeo Há três Há três vídeos Não sei quantos é que há Não esta piada não teve piada É melhor só cortar Hoje é Big Segura É melhor que você olha Porque a câmera não tem ...